Eu sei que tu gosta muito também do copão com gelo e campare, na beira da piscina. Ah, isso é bom. Isso é bom. E aí tu pega um limão, tu pega e... O que que tu faz? Tu dá uma batida no campare. Tu pega um copão de coqueteleira daqueles e soca de gelo. E aí tu larga ali o que der pra entrar de campare, tu larga ali. Não tem medida. Tu vai no olho, tu vai dando ali, ó. Vai contando os segundos. Quando der uns 15 segundos, tu pá... Ó, cheguei a me afogar. E aí depois, tu larga um limão espremido à metade. E pega um rodelão e larga dentro. E aí tu bate na coqueteleira, porque o gelo vai fazer o papel do estrucador, do socador, do píssano seco. E vai demolir com o... Vai demolir com o limão e tu puxa ele só a rodela depois, sem nada. Pelado, na membrana, no espinhaço do jundiá, que não tem osso, que é só cartilagem. E aí tu puxa e tu mete. Ele vai chegar e espumar. E tu vai beber aquele troço com prazer, com orgulho. Vivo, bebê com prazer. Aquela piscina do Majestic na frente do mar lá. Aquele mar... Nem era mar, aquela lagoa podre. Os pobres atravessando a rua na frente. O cara ali sentado com o Mr. P. Às quatro da tarde de terça. Claro, porque o que que acontecia naquela época? Os únicos que faziam só um programa era eu e o Pi. Então todo mundo tinha que subir pro morro pra fazer o da uma às duas e das seis às sete. E eu só agarrava das seis às sete. Aí eu piscava o olho. Olha aqui, Gê. Ah, mas tamo bem. Os caras tão se fodendo lá, Gê. E tamo aqui. O que que tu vai tomar? Ah, um campari. E aí o cara ficava... E eu subia louco depois pra aquele morro. Eu não sabia. Se tu me dá um carro hoje em Floripa, ali no Majestic, e fala, ah, chega no morro da NSC lá. Eu não vou conseguir chegar. Eu não sei. Porque eu não sei. Eu só ia. Eu só chegava e ia. Que coisa boa, né? Era bem isso aí mesmo. Eu nunca fiz um programa lá daquele morro lá. Eu subi lá só, mas eu nunca fiz programa de lá. Como não? Eu ficava em Porto Alegre. Tu não lembra? Mas eu ficava em Porto Alegre operando o programa e fazendo o programa daqui. Porque eu fazia a operação. Eu disparava o break. Eu disparava os break nos horários certos. E fazia muito show. Mas era bom, na real. Porque eu ia só pro evento. Porque era o que importava. Eu não ficava naquela merda lá. De ter que ficar subindo e descendo morro. Na real era muito melhor. Tu não ficava no alcoolismo. Não, eu chegava e fazia um intensivão. Eu fazia um supletivo do trago. Porque eu chegava já na quinta. O troço começava na sexta. Eu chegava na quinta. Na quinta-feira a gente já metia de noite. Porque no outro dia tinha que ir cedo pra lá, né? E aí a gente tomava o foguetão mesmo. Era ali na sexta-feira quando o cara começava a botar trago dentro das latas de refrigerante. No meio da transmissão. Isso. A latinha do fruto que cola era pura cana dentro. Tem um planeta que só faz pouco tempo que eu me dei conta de que rolou, assim. Que aconteceu mesmo. Porque eu achei que aquilo tinha sido uma coisa da minha imaginação, assim. Que eu tivesse, sei lá, muito... Que eu tivesse muito louco a ponto de inventar um troço, assim. Porque eu me lembro de uma vez com uns flashes, assim. Da gente num estúdio com umas fantasias. E aí tinha o Chernobyl tocando um CDJ, tocando uns rap, uns funk, bêbado, fedendo. E eu com uma fantasia que fedia isso 4, 5 da madrugada. Eu não me lembro de mais nada do que aconteceu. Eu não lembro de quem a gente entrevistou. Esse foi o Harlan Shake. Nós fizemos o maior Harlan Shake do mundo. Atenção você que sabe o que é Harlan Shake. Você tá velho. Velho. Você é velho. Você é o que sabe o que é Harlan Shake. Nós fizemos o maior Harlan Shake do mundo. A gente entrou no palco. A gente fez o inverso, né? A gente entrou primeiro quando não tinha ninguém. Final de planeta. Entramos no palco. E aí depois a gente entrou no meio de um show, tipo Ivete, assim. A gente chegou cumprimentando. No intervalo. E aí, que fala? E aí, curiosada? E aí, a gente fala... E aí, vamos pular. É hora da festa. E a gente passou pelo pessoal. E a gente fez o Harlan Shake com... E naquela época com 80, sei lá, 70 mil pessoas pulando. Sem sei eu quantas mil pessoas. Foi o maior Harlan Shake do mundo. Esse migué da quantidade de gente que ia era muito do caralho, né? Porque a gente tava lá dentro, lá. E a gente sabe quantas pessoas foram no evento. Mais de 100 mil pessoas nos dois dias. Tá, foi tomando o cu, cara. É mentira, velho. Não é nada. Porra. Teve uns lá em Floripa, lá, que a gente foi, que não tinha quase ninguém. E aí, tava lá aquelas bandas... Aquelas bandas que são as bandas que começam, né? O dia, né? Tu não pode querer... Se tu tem o Charlie Brown, tu tem a Ivete, tu tem o Nando Reis, tu não pode querer ser o reggae lá e querer tocar as nove, entendeu? O cara que tocava a seis em Floripa, ele tocava pros vendedores de coco ali, cara. Pros vendedores de refri. Agora nós vamos tocar uma música que é a nossa, que essa música a gente fez pra vocês. E ninguém sabia cantar. E aí ficava aquilo ali. E aí levantava, ia sair, e aí... E aí rolava o troco. Cara, o que a gente já fez de coisa? Pelo amor de... Nós vamos resgatar isso aí agora e vamos começar a fazer tudo de novo isso aí, ó. Ah, seria legal mesmo. Porque, olha, cara, teve uns momentos assim memoráveis. Eu não consigo me lembrar porque, de fato, várias coisas são um borrão na minha memória. Eu não me lembro de um monte de coisa. É um borrão? Porque... Não, e cara, eu descobri que eu tenho um problema muito mal de memória, de coisa antiga. Eu vou esquecendo dos troços. Por que será? Não, cara, não vem com essa. Essa daí é do dia a dia. Tu esqueceu onde é que tu deixou a chave do carro. Eu também tenho. Tá tudo certo. Mas eu digo, eu esqueci coisa de seis anos atrás. De sete anos atrás, sabe? Claro. Claro. Tem uns troços que eu não lembro. Mas isso aí é normal. O pessoal se identifica. Todo mundo que já tomou aqueles porre homérico, já fez coisa joia, já foi com duas fazer fuderinagem e o cara não se lembra dos troços. E aí o cara vai se lembrando, vai pensando, meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, puta merda. Daqui a pouco, olha só, talvez eu aproveitei a vida. Talvez eu não desperdicei a minha vida no lixo quanto eu acho que eu desperdicei. Tem essa coisa aí do cara se menosprezar e achar que passou a vida em branco, que não fez merda nenhuma, que agora tá velho. Não, você fez, você aproveitou, não, você aproveitou, olha pô, lembra um papo, um papo em passo fundo, eu, tu e o Pi em passo fundo, lá, louco. Cara, teve cada coisa, cada negócio mágico assim, mágico que o cara fez.